É assim que vocês chegam no estilo, tá ligado? Oxi! Ah tá, tem um lugar aqui embaixo, falei, oxi, tem um buracão aqui. Porra, é essa? Grand Theft Aero. E de avião então, né? Essa missão aqui. Ixi, de avião. Ixi, aquela missão lá, porra. Quase que é no buraco aqui. Tá bom, essa missão aqui é bem... Bem chatinha, tá? Vou ver se calvei na hora certa. Essa missão é bem chatinha, fala pra você. Vamo pra lá agora. É por cima. É por cima. Tava indo por baixo. Ó, tomara que a ponte não faça merda. Eu falando, eu acho. Tomara que a ponte não faça merda. Eu fazendo merda aqui já. Cadê? Eu vou tacar a bazucada em todo mundo lá dentro, fi. Quero ver. Quero ver um sede lá. Quero ver um sede lá. Quero ver um sede lá. Quero ver. Como é? Receba, receba. Tá ligado. Apreventei aqui. Do Street. Tá, então é pra mim de... Eu vou de vã. Eu vou de vã. Não confio muito que vai dar certo no avião não. Vou de vã então. Já que não tá significando que eu tenho... Que eu sou obrigado a ir de avião. Então eu vou de vã. Trava não? Boa. Não, rapaz. O moleque voou. Moleque não, o maluco voou lá. Tá maluco. Tô é doido. O bichão voou. Nó. Hum. Essa missão é muito difícil, mano. A gente vai ter que ainda tomar um lugar lá no... Dos caras lá, mano. Tá louco. Acabei de lembrar dessa missão aqui. A gente vai ter que tomar muito cuidado nessa missão aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Góma Oh, vamo 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 É rapaz Até que é bem suave aqui, é de boa Vamo vamo, vamo 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 É assim que vai Vamo, vamo 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 Eu dirigindo demais se não falar né Ou Vamo 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 em mim? não louco, acho que era em mim calma tá ligado? com o que? ele joga aqui também eu queria estar dormindo eu também queria falei que tu é baiano? me tira isso ai receba na garganta depois eu vim depois eu vim ok ok com o rapaz com o rapaz deu certo? ai deu certo cara respeita desgrama só capa só capa mano pega isso aqui fiquei até aqui fiquei mal quieto aqui em baixo tô com até medo de falhar a missão medo de ter que voltar fazer um rolê tudo de novo tá maluco um rolê demorado aqui mas deu certo agora é só alegria agora até que eu tô dirigindo bem pô é bem mal só foi falar então não não vou falar nada não boca abençoada opa cinquenta mil com o que que eu vou fazer cinquenta mil? fazer com o que? scott service scott service ah tá vamos essa missão aqui é chata tá? a missãozinha é chata isso aqui hein? fala pra você oi chapas a premita é um carro até a premita eu sou muito burro também mano cadê um carro bom aqui ah vai falar que você tem esse aqui compra esse aqui pro fogaréu que fogaréu mano o o oi 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 Cê tá ligado, né? Prefiro o G3 Prefiro o G3 do que o G3 Sanandras Sério, mano? Porra Ops, eu prefiro o Sanandras Nossa, mano Sou muito apaixonado por Sanandras Sei que acontece não, mano Pra mim é o melhor GTA Só que... O GTA Sanandras não tá funcionando Aqui no Android, sei lá Você pode ir uma coisa dessa? Ah, não? Sai da frente, cara! Não, 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 sai, sai, sai Filá da mãe O G3 Sanandras é bom porque tem uma... Vai ficar aí Também tem essa, né? Mas... Gosto dele também por uns outros motivos aí Caramba, mano Olha a vida do bicho como já tá Tá maluco, cara E agora? Tá maluco, cara, e agora? Tá maluco, cara E ainda assim, ele ainda bate ainda Pô, eu tô muito ferrado Nossa, eu tô ferrado pra caramba Nossa, eu tô muito ferrado Vamos Porra Ô, Carl, você tava... Você tava cortando as faixas até agora, mano Corta aí Get out of my way What's that noise? Don't stop making trouble Oh, mano, que merda Ah, pera aí Caramba, os caras levam atira e não andam Meu Deus Ficamos dando essa... Nossa, essa derdiz aqui Meu Deus Vai demorar três anos, vai Eu tô com medo, mano Dos caras começarem a atirar lá Ô, cara A vida dele como já tá Já tá na metade Ele fica batendo ainda, mano Para de ser cabaço, bicho Ah, mano, tá batendo aqui ainda Se pode uma coisa dessa Ai, ai Ai, ai Meu Deus Me ajuda aqui É esse... Essa barrinha que tá Aqui, ó Embaixo Tá escrito Tá escrito O dano A gente vai sair E os caras já vão começar a atirar Para de bater E os caras já vão começar a atirar Vão, 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 vão Já foi Foi? Oi Ô, para de bugar aí, mano Ô, aleluia, cara Na moral Olha a vida como... Olha a vida que ele ficou Tomar no rabo Bugou ainda, então Tomar no rabo, mano Nossa, olha a vida que ele ficou, cara Tá um maluco Vamos ver que missão é isso aqui Vai, vai do outro lado da cidade Missão Agora que a gente abriu O outro lado da cidade aí Agora é só a missão lá, fi Onde que eu tô andando, mano? Esse carro aqui derrapa que nem a desgrama também Bem perto dessa missão Falou pra você Só foi trocar essas... Só foi trocar a merda da cidade Que as missão vão lá na desgrama Tá louco? Aí depois que falha a missão Tem que começar tudo de novo Voltar pro lugar longe pra caramba Pessoal com cabeça de... Bagra querendo me... Me rodar aqui, mano Valeu aí, mafiosa Mafiosa? É minha, né? Muito obrigado por... Por tá seguindo aí Muito obrigado mesmo Vamos ver qual é dessa missão Eu nem lembro, mano Fala pra você Última vez que eu zerei o GTA... O GTA 3 nem lembro Das coisas aqui Eu lembro da última missão Última missão também é... É clássica De nada Agradeço muito Obrigado Vamos ver Que ódio desse carro Na moral Esse carro parece sabonete, mano Que ódio Eee... Oi, e esse código aí Esse código arabiano aí Que você mandou Tá louco? Tá louco? Eita, pô Eita, desgraça Você tem que fugir a tudo isso? Calma aí Calma aí Calma aí, meu parceiro Oi, Ariane Tudo bom? Nossa, mano Tem muita... Ou... É o carro Você fala pro cê Tanta... O desgraça Cheio de gente aqui Sai, polícia Olha, roda aí O seu otário Venha Pessoal bolunjo Muito bom Venha, venha Tome Vou falar arabiana, ó Lá vem, lá vem Ô, mano Sai fora Sai, polícia Que risco, né Código bilionário aí, mano Seu Tá maluco Ó a polícia aí Querendo Confusão Tem que esperar Acabar o tempo aqui, né Ó, fica esses carros Aqui na frente também, pô Pelo amor de Deus Carper King, ó Ô, desgrama Sai da meu pé Polícia Seis estrelas Tá foda Tudo isso pra bater aqui No... Ó, a polícia Loucona já É foda, mano Vamos o tempo Vamos, vamos, vamos Acelera aí Acelera aí Receba Receba Vai acabar Receba, vai Muito bom, mano Muito bom, mano Aí Cê tá ligado, né, mano Mano, eu fui de 36 estrelas Então, aí, ó Conseguimos Olha o telefone Ó, o telefone vermelho aqui Esse telefone Olha o telefone vermelho aqui